O pedido de desculpas não nos garante restabelecer o relacionamento com quem magoamos e humilhamos, entretanto nos liberta da dor e da culpa e da injustiça. Eu sei que errei com você e que minhas palavras e ações te magoaram profundamente. Normal que você esteja com raiva, quero pedir desculpas do fundo do meu coração. Você é uma pessoa muito especial pra mim, não merecia ser tratada daquela forma. Prometo me esforçar pra ser uma pessoa melhor, me perdoa. Alessandra Firmino, Cariúcha. Cariúcha, obrigada pelas flores, tá? Não guardo nenhuma mágoa sua no meu coração, tá bom? Eu desejo pra você muito sucesso. Você é uma menina talentosa, eu já disse isso várias vezes. Você é uma menina talentosa, uma menina inteligente. Se não fosse por isso, você não estaria na fazenda, mas que foi muito levada pelas opiniões da Simeone, levada pelo seu comportamento até um pouco destemperado. Mas vamos esperar pelo melhor, tanto pra minha vida quanto pra sua vida. Eu desejo o melhor.